Atualmente, a saúde global enfrenta grandes desafios para prevenir, tratar e erradicar novas doenças. Alguns fatores favorecem o surgimento de novas patologias, como os problemas ambientais, por exemplo, o aquecimento global. A dinâmica do mundo moderno e da era digital traz novos comportamentos, o que resulta em estresse e ansiedade. Ou ainda os velhos problemas, como a fome na África e agora a epidemia do vírus ebola. Na África Ocidental, desde março de 2014, mais de 5 mil pessoas foram levadas à morte. Devido ao contato com pessoas infectadas, o vírus entrou em outros continentes e se tornou um desafio detê-lo. Entretanto, as adversidades como o ebola impulsionam mais a ciência e a medicina para encontrar alternativas de combate às doenças. E esses resultados são vistos através de descobertas que estão mudando o mundo. Os avanços nas pesquisas científicas, atreladas à nova tecnologia, trouxeram novas esperanças àqueles que buscam a cura. Equipamentos modernos, interpretações adequadas de resultados de estudos clínicos e aplicações na prática diária, são realidades hoje. Parabéns à equipe médica e seus parceiros, que ao longo destes 35 anos, encararam os desafios da saúde global e fazem da Santa Helena Saúde uma referência de qualidade e segurança no atendimento. Com o trabalho focado em medicina preventiva, os médicos minimizaram problemas e salvaram vidas. A criação do prontuário eletrônico confirma a vocação da Santa Helena, junto à equipe médica, TI e demais profissionais, em modernizar os serviços ao oferecer um sistema digital funcional e integrado, que contenha o histórico dos pacientes. Desta forma, as consultas serão mais produtivas e os tratamentos mais eficazes. A Santa Helena Saúde agradece a todos por mais um ano de parceria, de conquista, de dedicação, de ousadia e de trabalho pela vida. Que 2015 seja um ano de luz e que possamos continuar juntos, buscando novos caminhos para a saúde. São os votos sinceros da Santa Helena Saúde. Santa Helena Saúde. A certeza de qualidade de vida. A Santa Helena Saúde. A Criação do prontuário. A Criação do prontuário. A Criação do prontuário. Obrigado.